Quando eu estava sentada nestes bancos, eu gostava muito de fazer essa projeção. E não tenho dúvida de que assim serão, estão aqui firmes no propósito de concluírem o curso. E hoje, junto com as minhas colegas de auditório, vamos ver se nós conseguimos manter vocês entusiasmados com a escolha que fizeram. Meu nome é Mariana, Mariana Mota Minghelli, eu sou natural de Porto Alegre, me criei em Guaíba, uma cidadezinha na época do interior, agora já nem tanto. Me formei na faculdade da Ubra, como a doutora Miriam colocou. É um campus bem pequeno, na cidade de Guaíba mesmo, embora a Ubra até seja uma universidade com uma certa expressão, um campo grande. O campus de Guaíba era bem pequenininho. E já nos bancos, no início da faculdade, assim como vocês já devem estar fazendo esse exercício, a gente já começa a imaginar o que vamos fazer depois. E na época da faculdade, eu queria ser delegada. E, claro, porque o direito criminal rouba a cena da faculdade. Eu sei que a matéria penal é sempre mais televisiva, mais emocionante, em certo aspecto. Então, acho que ainda costuma ser assim, mais interessante. Algumas pessoas querem saber como é que funciona. E eu queria, então, seguir a carreira de delegada naquela oportunidade. Depois, fui trabalhar em outros, fazer estágios no Ministério Público. Daí, então, eu queria ser promotora. Não queria mais ser delegada. Então, dizendo isso porque a gente vai se apaixonando. Se a gente for trabalhar no Ministério Público e a gente gostar do que está fazendo, ser dedicada, a gente vai amar. Se a gente for trabalhar na delegacia de polícia, a gente vai querer ser delegada. Eu tinha uma professora que era delegada, então ela nos entusiasmava muito, contando os homicídios horrorosos que eram lá do Tocantins. Ela dizia a terra sem lei. Ela se iluminava lá, a terra onde ela trabalhava. E por isso que ela tinha vindo embora para o Rio Grande do Sul. Então, a gente ia se entusiasmando com cada história que a gente ia vivendo, cada vivência profissional, cada professor que chegava para dar aula e contar a sua experiência, a gente acabava projetando. E estagiar nesses órgãos também causa uma certa paixão. Eu estagiei também no judiciário. Na época, não existia nem o sistema Temes. Era outra coisa. Na época, não criei um grande entusiasmo, porque também não tinha trabalhado junto ao gabinete, então era mais aquela coisa de cumprir o processo, não tinha muito contato. Mas ganhei uma admiração muito grande pelo magistrado que atuava na comarca, porque era uma pessoa bastante dedicada e comprometida, ensinava bastante os estagiários. Então, também fiquei bem empolgada. Eu concluí, então, o curso em 2004, firme no propósito de que seria promotora. Colei grau em 2005. Durante o ano de 2005, eu fiz a Escola Superior do Ministério Público, que hoje se chama Fundação, já mudou de nome, FMP, mas na época era SMP. E fiquei, então, aguardando para fazer o exame de ordem. Me dediquei alguns meses ali, logrei passar. Tinha uma grande preocupação com o exame de ordem, que eu acho que é uma preocupação que até hoje quem conclui o curso sente. Mas, graças a Deus, consegui passar. E, neste tempo de preparação do concurso e até obter a licença para advogar, eu, então, fui advogar. Eu não tinha nenhum familiar, talvez alguns aqui também estejam nessa situação, eu não tinha nenhum familiar da área do direito. Então, eu não tinha um escritório que eu pudesse, alguém que pudesse me apoiar ou que pudesse me dar uma ajuda, enfim. Mas, eu não me acanhei. Eu não sou a mulher de me acanhar. Então, eu fui lá, aluguei uma salinha, bem pequenininha, lá no centro de Goíba, botei a minha plaquinha e fui advogar. E eu fui muito feliz advogando. E eu acho bem importante contar essa parte também da minha vida, porque eu aprendi muito e eu fui muito realizada. Foram, até tomar posse no concurso da magistratura, foram praticamente quase dez anos de advocacia. Mas, pelo menos, oito bem intensos, que eu me dediquei só a isso. E foi uma época muito bacana, pude aprender muito. E eu sempre digo isso, hoje ainda comentei isso com o doutor aqui, que é professor. E o juiz, ele é o, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. É ali que a gente recebe as pessoas, ouve as suas lamentações, ouve aquele lado da história, a gente já começa a projetar qual será o outro lado. Já imagina se aquela situação que está sendo colocada, ela é promissora, ou se ela está fadada ou em sucesso. Isso tenta persuadir ou persuadir o cliente, no sentido de seguir com aquela demanda que ele tem a intenção, ou até convencê-lo de que não deve, assim, proceder. Aconselha a fazer um acordo. Então, o juiz, o advogado, ele é o primeiro juiz, sim, da causa. E dali a importância, como colocou aqui antes, um dos nossos primeiros apresentadores aqui, a questão ética e o compromisso social que nós devemos ter, independente da escolha que nós fizermos, como é importante a gente ter esse compromisso. Então, foram de 2006, 2005, até eu tomar posse, nós tivemos apenas dois concursos públicos para o Ministério Público e para a magistratura. O primeiro deles foi em 2008, no Ministério Público eu logrei êxito na primeira etapa, passei para a segunda etapa. Na segunda etapa passei, tinha ido muito bem, estava aguardando para me preparar para a prova oral, mas houve um problema, na verdade, aconteceu três problemas. Primeiro que anularam a prova, então a gente teve que ser convocado a fazer tudo de novo. E neste meio tempo, que eu digo que eu tive um probleminha, na verdade foram dois, mas é uma brincadeira, porque é a razão da minha vida, eu estava grávida dos meus gêmeos, eu tenho um casal de gêmeos. E eu passei no concurso sendo mãe de gêmeos, então também preciso contar isso para vocês. Então, quando fomos convocados a fazer novamente a segunda etapa da prova, eu já estava grávida de cinco meses, gemelar, então já não era mais eu, era uma melancia, e eu não tive aquele mesmo rendimento do primeiro certame, então acabou que não deu. Como todo concurso, que a gente já está estudando há bastante tempo, e eu vinha me preparando, foi por muito pouco. Alguns colegas fizeram aí mandado de segurança para pedir uma liminar, para fazer a prova, enfim, eu cogitei fazê-lo da mesma forma, mas mesmo que conseguisse eliminar, eu estava amamentando duas crianças de três em três horas, então não teria condições nenhuma de responder uma prova oral. Se perguntassem alguma coisa sobre temperatura da água para o banho, Peppa Pig, qualquer coisa nesse sentido, eu sairia muito bem. Então eu acabei abandonando isso, abandonei esse concurso, me contentei com os pontos que faltavam, e isso foi em 2010, 2011, ele me mantive advogando até que saiu o outro concurso, que foi do Ministério Público, junto com a magistratura, que foi o concurso que eu logrei êxito, então em ser aprovado. Ele iniciou em 2011, e eu só tomei posse em 2014. Então a minha vida ficou em suspenso por três anos, eu não podia assumir novos casos, me comprometer com outros clientes, a não ser aquelas ações que eu já tinha tramitando, porque havia um compromisso com eles, mas não pegava, não assumia nenhum outro processo, aguardando ali o certame ser finalizado, e sem saber se vai passar ou não, porque a vida do concurseiro, ela é ingrata, ela é uma vida de esperança, a gente é nutrido pela esperança, jamais pela certeza. Então, graças a Deus, deu tudo certo, eu passei, e assumi então em 2014. Eu acho importante contar para vocês um pouquinho da trajetória para estudar para aqueles que pretendem fazer, se preparar. Todo mundo me pergunta, quanto tempo estudaste? Por quantas horas estudaste? Chega a um nível do estudo que a gente não sabe quantas horas, a gente só faz isso. Algumas pessoas são mais brilhantes e passam logo de cara, estudam poucos, mas não era o meu caso. Eu me dediquei muito, eu sabia que eu precisava me dedicar muito, e eu acho que a maioria das pessoas necessitam dessas horas grandiosas de estudo, não menos proveitosa, porque às vezes a gente não tem tanto tempo, mas naquele tempo que a gente tem precisa se dedicar. Então, se está trabalhando, precisa estudar então à noite. Ah, mas eu preciso dormir. Vai dormir bem mais tarde. Vai dormir lá pela uma da manhã. Ah, mas eu preciso acordar cedo. Paciência, vai ter que acordar cedo, vai ter que dormir pouco. Final de semana, por três anos, eu não tive final de semana. Meus filhos não ficavam comigo no final de semana. Graças a Deus, meu esposo foi bastante companheiro também, ficava com as crianças durante o final de semana para que eu pudesse então me dedicar. Sábado e domingo. Feriado. Praticamente um plantão da delegacia aqui de Itacoara. De segunda a segunda, 24 horas por dia. Então, foram anos intensos de estudo. Mas, também é importante dizer que quando... Era uma coisa que eu queria. E eu sempre desejo para as pessoas que elas queiram aquilo que elas estão se propondo a fazer. Porque o desejo, ele é propulsor. E eu queria muito. E eu queria principalmente porque eu não queria poder lá na frente, depois dizer, não, eu não passei porque eu tinha os meus gêmeos, eu tinha os filhos pequenos. Eu achava que aquilo era um fardo muito grande para eu transferir para os meus filhos. Meus filhos não podem me inviabilizar de nada. Eles, na verdade, eram a mola propulsora para eu realizar os meus sonhos. Porque tudo o que eu estava fazendo, afinal de contas, seria revertido para eles, para a educação deles, para servir de exemplo, de dedicação, de empenho, de batalhar, de lutar. Porque a vida, na maioria dos casos, não é fácil. não ser que a gente acerte uma mega cena. Então, foi de bastante estudo, de bastante dedicação. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, eu assumi em 2014. A gente, quando assume na judicância, nós temos algumas opções. Nós podemos classificar, que é titularizar uma comarca, ou nós podemos ficar designados por um determinado tempo. Também não é adeterno, é um tempo limitado, até que se abram novas vagas. No meu caso, então, eu fiquei praticamente dois anos designada ali na volta da região metropolitana, entre São Leopoldo, Canoas, Novo Hamburgo. Em São Leopoldo, atuei na terceira vara de execuções criminais. Mas nós não tínhamos o presídio. O presídio fica com a VEC. Então, eu tinha só o semiaberto, que é bem mais tranquilo de lidar. como designada na terceira vara criminal ali de São Leopoldo, a gente também eventualmente substitui alguns colegas. Então, tive atuação no Juizado da Infância e Juventude, na vara especializada de violência doméstica, e na primeira vara criminal, que era a vara onde ficavam afetos os processos do júri, os crimes contra a vida. Em Sapucaia, também era uma vara criminal, uma vara de família, passei também pela vara de família, e em Canoas também a vara de família. Coincidentemente ou não, o meu tempo de advocacia, eu nunca trabalhei no processo criminal, enquanto advogada, trabalhava só em processo de família e consumidor. Também era uma convicção que tinha de que não devia atuar genericamente em todas as pontas, porque a gente acaba falhando um pouco, acho que a gente tem que ser mais específico, mais especializado para poder dar uma dedicação, uma atenção, uma segurança que o cliente da gente merece e procura na gente. Então, eu atuei mais nessas áreas, que eram as áreas com as quais eu havia estagiado e tinha uma certa experiência, uma certa tranquilidade de lidar. Titularizei, então, em Três Coroas, em outubro de 2016, uma comarca maravilhosa, uma cidade linda, o povo muito ordeiro, muito organizado, a cidade limpa, os serviços públicos relativamente bons, com algumas falhas, mas relativamente bons. O cenário sempre interiorano, fugindo um pouco de Porto Alegre, ele é sempre mais tranquilo. Onde eu estava atuando, até então, é um cenário mais de caos, onde se enxuga o gelo na estrutura pública. Então, existem muito mais ações buscando o direito a creche, muito mais ações buscando o medicamento, a internação, muito mais do que no interior. Não que não haja aqui, nós temos vários processos aqui no Gisado da Fazenda Pública que buscam justamente medicamentos e a internação, mas é um número bem menor. O serviço público, ele ainda consegue atender um pouco melhor essas necessidades. Quando eu assumi aqui, entre as coroas, nós tínhamos cerca de oito mil processos ativos e ali nós somos uma vara judicial, o que significa que só tem eu e Deus, no comando da unidade. Não tem um outro colega com quem dividir. O que isso significa? Significa como o doutor antes mencionou aqui, a gente não tem, a realidade é que a gente não tem final de semana. Fica trabalhando o final de semana todo? Não, não acontecem flagrantes e pedidos de liminares, de emergência, todo final de semana e a todo tempo. Mas nós temos o dever de ficar disponíveis com o celular do plantão sempre ligado e nós devemos atender. Por conta disso, nós temos a obrigação de quando formos deixar a comarca, deixar o, inclusive o Estado brasileiro, nós devemos sempre comunicar a corrigidoria, a gente não pode sair sem informar esse tipo de coisa. E aí vou falar, então, um pouco das restrições do cargo, que eu acho que é importante, depois trato das prerrogativas para seguir a ordem de primeiro dever e depois o prazer. A magistratura, ela... Eu sempre evito tratar isso de uma maneira pesada, porque eu sou uma pessoa leve, feliz e muito realizada no que eu faço. Mas se eu não falar algumas coisas aqui para vocês hoje, eu vou estar faltando com o dever de informar, que é um dos princípios do novo processo civil, inclusive. Então, vou informar aos senhores, inclusive, às mazelas. As pessoas, quando a gente estava já se preparando para a carreira ali nas aulas, eu tive a oportunidade de também fazer aula na Júris, no preparatório para o concurso, para as últimas etapas da prova oral, os professores, alguns já desembargadores, outros juízes mais antigos, haviam também os juízes mais jovens, eles falavam que, muito repetido isso, a magistratura é um sacerdócio, é um sacerdócio, a magistratura é um sacerdócio, e realmente ela é um sacerdócio. Nós temos obrigações que estão colocadas lá na LOMAM, que é a lei orgânica da magistratura que rege as nossas carreiras. Qualquer pessoa pode se comportar na sua vida privada como bem entender, o advogado, o procurador, o professor, o médico, encerrou o plantão do médico, deu os pontinhos ali, acabou a cirurgia, lavou as mãos, tirou a roupa, entrou no seu carro a partir dali, que ele virou as costas para o hospital, a vida dele privada, a esfera íntima privada dele diz respeito tão somente a ele. Com a carreira da magistratura, essa é uma das limitações que nós temos. Nós devemos nos comportar na vida privada com a mesma correição que a vida pública impõe. E isso está disposto lá na lei da magistratura. Ah, então o juiz não pode ir numa festa e se divertir, pode, pode ir numa festa e se divertir, com moderação e se estiver entre os amigos, muito íntimos. Ah, então, mas uma coisa é a vida do juiz lá no fora e a vida particular dele, não. A vida particular do juiz e a vida pública do juiz, elas se confundem. Então, nesse sentido, sim, é um sacerdócio, tal qual o padre. certa feita, nós estávamos num curso de atualização para magistrados, que seguidamente a corrigidoria nos convoca para alguns cursos, e era um curso em Caxias do Sul, então nós ficamos imersos lá. As atividades são todas dentro de um hotel, a gente tem eventos do café da manhã até o jantar. Eventualmente, a gente pode não jantar, não fazer a confraternização ali com os colegas e às vezes se formam alguns grupos para ir a algum lugar. Naquela noite, então, a gente se encontrou várias meninas, fizemos um clube da menininha lá da Luluzinha e combinamos que a gente então iria para um sushi. Fomos todas nós, não eram cerca de dez mulheres. E a gente estava jantando, conversando, enfim, fazendo a nossa refeição, se divertindo, rindo, obviamente, ninguém vai ficar lá uma múmia petrificada, não é isso, me divirto muito, mas a gente tem que ter, a gente tem essa obrigação e a gente tem que lembrar disso. E aí, então, a gente percebeu que quando nós pedimos a conta para ir embora e chamamos um táxi, três homens no final, assim, no cantinho do restaurante também fizeram o mesmo e também chamaram o táxi. Quando o táxi chegou, enfim, chegou primeiro o táxi deles, daí eles, não, as doutoras primeiro. A gente já se olhou assim, como é que eles sabiam que a gente era doutora. Deve ter ouvido o assunto, a gente pensou, né? Depois, no outro dia, mas, enfim, nem houve comentário a respeito daquilo, talvez tivessem ouvido a gente conversar, foram gentis, né? Graças a Deus, nos deram o táxi, estava chovendo pra caramba, foi bom. E, no outro dia de manhã, a gente estava, no café da manhã, a gente olhou para um canto, estavam os três de novo num canto. A gente, então, chamou a pessoa que organiza lá da corredoria e perguntou quem é que seriam, aquelas pessoas. a gente descobriu que eram três seguranças, né? Do Tribunal de Justiça, onde existem mais de cinco, quatro, cinco, seis juízes juntos e existe um grupo de segurança discreto que nem a gente sabe, né? Que fica monitorando. E monitorando, com certeza, não só a nossa segurança, mas também a nossa conduta. Então, independente de, talvez isso possa parecer um fardo para alguns, mas não terão grande dificuldade se não tiverem a pretensão de se comportar vida louca, como diz hoje em dia, né? Só não ser vida louca. Mas, sobre isso, em que pese seja uma restrição de algumas carreiras públicas, como bem, colocou o doutor aqui, isso é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado, inclusive, enquanto advogado. Eu tenho certeza que as colegas concordam e também se preocupam com isso, né? Então, tem certas carreiras que exigem isso. Então, essas são duas exigências, assim, que eu entendo bem importante de colocar. Nós temos, então, a Lomã, ela trata, né, dessas proibições e deveres, enfim, e nós temos também as nossas prerrogativas, né? De função, dentre elas, de ter o porte de arma, né? Independente agora da, inclusive, com a lei do Instituto do Desarmamento, existe, não modificou em nada, né? Assim como algumas carreiras da segurança pública também o possuem. Independente de qualquer tipo de exame, agora parece que existe uma lei federal que as associações dos magistrados, tanto a Juf, que é dos juízes federais, quanto a IMB, que é a Associação Nacional dos Magistrados, tem que acionar, enfim, porque são colocadas algumas restrições, né? Exigindo também dos magistrados a qualificação técnica. Alguns colegas se sobrepuseram a isso, eu, sinceramente, acho isso uma grande bobagem, acho que nós também devemos ter condições técnicas, né? De portar. Assim como alguns são conscientes de que não sabem manejar a arma de fogo e não portam simplesmente por se tratar de uma prerrogativa, pode haver aquele outro sujeito que entenda que não, é só apertar o gatilho, então eu posso ter uma prerrogativa minha, eu vou ter. Então, para não esbarrar na discricionalidade de cada um, acho que alguns critérios são, sim, necessários. Depois nós temos algumas prerrogativas dentro de âmbito de Estado também. mas não me ocorre agora aqui nenhuma, exceto falar para vocês também da questão da dedicação, né? Que nós temos que ter. Eu mencionei para vocês que quando assumi a comarca, tínhamos oito mil processos, hoje nós temos seis mil, quase seis mil e novecentos. Nós temos alguns estagiários aqui lá da comarca. tirando os processos do Juizado Especial Cível, que são processos eletrônicos já, e em breve todos os processos do Judiciário serão assim, serão eletrônicos também, nós estamos aguardando, ansiosos pela implementação, e eu acredito que os advogados mais ainda, né? Porque isso vai trazer uma celeridade fantástica. Numa vara judicial, nós somos como um clínico geral, um cirurgião geral, nós recebemos todos os pedidos, né? Pedidos da seara criminal, processos cíveis, processos de família, processos do registro civil, dúvidas quanto ao modo como registrar ou anotar determinadas situações nos registros de imóvel, registro de pessoas naturais, nós temos executivos fiscais, processos onde o Estado busca, né? a cobrança de seus ativos, enfim, toda e qualquer demanda vai cair na vara judicial quando for uma comarca inicial. Ali nós temos seis servidores para trabalhar nesses oito mil processos, nove estagiários, que é uma situação um pouco mais vantajosa do que algumas comarcas, porque nós temos uma parceria com o município, o município no sede, alguns estagiários, isso é muito bom, eles trabalham no executivo fiscal, mas acaba eventualmente às vezes colaborando em outras ações e isso nos é muito caro, muito importante, essa ajuda, né? Que alguns municípios conseguem ofertar, né? Igrejinha me parece que também tem essa mesma situação. Cidades pequenas, assim, com um espírito mais interiorano costumam ser mais colaborativas, né? Talvez por vivenciar mais a realidade local. Então, é um número bem expressivo, é muito difícil a gente conseguir se dedicar para esses processos sem sentir um pouco a vida pessoal, né? Esse, o primeiro ano que eu assumi ali na comarca, como eu cheguei em outubro e a vara já estava sem titular há alguns meses, nós tínhamos alguns passivos lá de processos para sentenciar, alguns processos com mais de seis meses de conclusão aguardando para serem sentenciados e era cerca de, pouco menos do que 300 processos. Não é um número muito grande, porque existe comarca que esse passivo é bem maior. Então, nas primeiras férias que eu tirei, eu levei, né? Um número grande, um malote para as férias e a gente trabalha com metas, né? Isso é outra coisa importante também. Eu não sei como que está hoje a grade do curso, mas em geral o curso de direito, ele não é feito para formar pessoas gestoras, né? Do seu próprio tempo ou de servidores ou de material, de recursos e nós não temos essa formação e muitas vezes a gente não tem essa tendência. E é um problema hoje em dia, a corredoria ela tenta corrigir isso e ajustar isso, passar o máximo de informações nessas matérias para a gente poder lidar com isso, porque não é simplesmente a gente fantasia um pouco que a gente vai chegar lá e vai pegar aquele caso, aquele caso difícil, a gente vai se debruçar e vai ler ele um dia inteiro, a gente leva ele para casa, a gente vai pensar nele no final de semana, a gente tem esses, nós temos alguns processos de estimação, como a gente chama, que a gente precisa realmente maturar, pensar mais, refletir, mas no geral são coisas muito repetidas e no número avassalador, como por exemplo os executivos fiscais, né? O procedimento é sempre o mesmo, se o devedor procura bens, não encontra, enfim, então a gente, é um processo mais fácil de lidar, mas o volume ele é muito grande, então a gente tem que controlar quanto tempo a gente vai precisar para colocar aquele processo numa pauta de audiência, quantas audiências nós conseguimos fazer numa manhã, numa tarde, quantos processos nós temos concursos para sentenciar, quantos vêm todo mês, quantos a gente precisa fazer para acabar o acervo, quantos nós precisamos fazer do que está vindo para manter em dia, então são questões de gestão mesmo, que precisa ter noções básicas, e eu acho que hoje em dia o ponto que os colegas mais sofrem é como administrar isso, é um número gigantesco, os processos que entram em três coroas por mês são cerca de 250 processos novos todo mês, nós conseguimos, desde que eu assumi, nós conseguimos findar sempre cerca de 50 processos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos dos que entram, então significa que se entram 250, nós encerramos com 300, pelo menos, 300, 350, tem meses que entram um pouquinho mais, a prefeitura junta lá alguns executivos fiscais e a juíza todos juntos, cerca de 400 ao mesmo tempo, então aquele mês a gente precisa se puxar um pouquinho mais, precisa acabar com 400 e mais um pouquinho do acervo, se quiser ter uma vara mais enxuta, esse é o nosso dia a dia lá, a gente fica contando, trabalhando com esses números, então esse passivo que eu herdei quando eu cheguei, que é uma coisa extremamente natural, porque a vara ela estava sem magistrado, então o magistrado da comarca vizinha vai lá e atende as urgências, ele também está afogado de trabalho, ele não consegue se dedicar tanto para aquela comarca que ele está substituindo, então esses processos aí levei para minhas férias lá, fiz cerca de 80 e poucos processos nas minhas férias, mas está bom, porque foram 30 dias, então dava uma médiazinha boa ali, e os filhos se acostumam, eles já sabem que aquilo é parte de mim, eles nem questionam muito, mas eu quero saber, mas tem foto de gente morta, deixa eu ver, a gente fecha, não pode ver, sabe que é processo, nem para o filho a gente pode comentar, isso é uma das outras vedações que nós temos, nós não podemos ter comentários a respeito de processo que estão sobre a nossa judicância. Então, é uma carreira muito trabalhosa, é um volume enorme e tem que estar muito empenhado, tem que estar muito feliz no que está fazendo para conseguir ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida tranquila, porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós temos as nossas vidas, nós queremos ser felizes, nos realizarmos, e na profissão a gente também tem que ter essa felicidade, a gente precisa encontrar a felicidade no trabalho da gente, quando a gente encontra a felicidade no trabalho da gente, as coisas são bem mais leves, mas é uma carreira pesada, uma carreira árdua. E essa atuação de resolver um problema difícil ou de conseguir conciliar uma família dentro de uma sala de audiências, dedicar um tempinho um pouquinho maior para isso, é o que traz mais realização, encontrar uma família para uma criança que foi abandonada, que não tem pai, não tem mãe, ou que tem, mas que foi violentado das mais diversas formas, a gente demora, é um processo lento, a gente tem que ter muito cuidado, a responsabilidade nossa é muito grande na hora que a gente vai retirar uma criança do seio da família, nós somos latinos, então nós supervalorizamos os laços familiares, o brasileiro tem essa questão paternal, a gente sempre acha, não, família é família, família é família, mas nem todas elas cuidam dos seus filhos, então às vezes as medidas drásticas são necessárias, e é bem difícil. a gente tira do seio familiar, coloca numa instituição, um abrigamento, por melhor que seja, e lá nós temos ótimas instalações, não se aproxima do que é uma família, então a gente precisa ter pressa e ser cauteloso, ao mesmo tempo é uma equação bem difícil, nós não podemos nos apressar em entregar aquela criança para qualquer família, e também não podemos deixar ela lá esperando. quando a gente consegue encontrar alguém e entregar aquela criança o dia, esse dia é um dia que vale para todos os outros, eu tive três dias assim, e quando a coisa está meio preta lá eu me apego nesses dias, são os dias de realidade, felicidade suprema, conciliar, como eu disse, as famílias também é muito bacana, poder instalar, eu não digo se a paz vai reinar para sempre, mas naquele momento aquele conflito foi resolvido, isso é muito bom, e isso advogados também conseguem com um número muito grande, porque às vezes se vem obrigados a se destrinchar ali no acordo, fazer algumas concessões, porque o judiciário não consegue atender com o tempo que as partes precisam resolver aquele problema, então o advogado vai lá, se esmera, consegue às vezes, nem a parte às vezes até prefere que o juiz diga para ela, mas um bom advogado também consegue convencer as partes nesse sentido, de chegar a uma composição, porque é muito melhor que as pessoas cheguem a uma conclusão do que é o melhor para a vida delas, do que uma terceira pessoa que sequer os conhece e os impõe uma realidade, que às vezes não vai funcionar, eu sempre digo isso nas minhas audiências de família, eu posso chegar aqui hoje para vocês e fazer essa audiência em 10 minutos, vocês querem? A gente vai fazer final de semana alternado, você busca o teu filho na sexta, entrega no domingo, pensão é 30% dos seus rendimentos líquidos, assim considerado todos os seus ganhos, exceto imposto de renda e FGTS, incidirá sobre férias, décimo terceiro, a guarda é compartilhada, a legislação modificou, vocês têm que compartilhar essa guarda aí, a residência nós fixamos numa casa, guarda compartilhada não é a criança pipoca, o texto é sempre o mesmo, criança pipoca é um dia cá, isso não é a guarda compartilhada, então a gente explica para as pessoas e vai ser assim, tem o termo pronto aqui, vocês querem assim ou vocês querem me dizer como é que é melhor para vocês? Porque quando, às vezes, começa aquela discussão, aquela briga assada dentro da sala de audiência, na verdade, o problema nem é aquele ali, é um outro que a gente não sabe. e não é fácil conciliar, fazer a paz social, mas eu digo, e não digo isso porque sou na frente de vários advogados, nem porque advoguei por oito, dez anos, coisa que quem já pôde dividir uma sala de audiências comigo percebe, esse tempo de advocacia, ele é rico, ele ajuda muito, nos coloca sobre uma outra perspectiva ali na cadeira que a gente está naquele momento. E os advogados são muito bons aqui da região, a gente consegue excelentes acordos, são pessoas muito bem intencionadas, que realmente querem o melhor para os seus clientes, não tem pressa, não tem afoitamento, não tem ali aquela correria para encerrar. É muito raro a gente não encontrar um bom profissional aqui. Então, até sob esse aspecto, eu sou muito feliz na comarca, porque realmente a gente consegue ter uma boa parceria para resolver aqueles problemas. Acho que seria isso, a dor e a delícia de ser quem se é. Mas vou concluir para poder passar a palavra para as outras colegas, dizendo para os senhores que, independente da escolha que fizerem, que a façam bem conscientes e buscando, sobretudo, a sua felicidade. porque a gente só consegue fazer um bom trabalho se a gente é feliz. E o propósito sempre deve ser esse. A gente tem que ter um propósito maior. Eu, quando acordo de manhã, o meu propósito sempre é que eu consiga, não digo que sou religiosa, mas eu tenho bastante fé, que Deus me ilumine nas minhas decisões, nem todas são fáceis de tomar, às vezes a gente fica realmente sem saber o que fazer, mas a gente precisa resolver. a gente é o Estado naquela hora, a gente precisa ser assertivo e tentar restabelecer a paz social. Então, sejam movidos por isso, por fazer algo bom, algo que devolva para a sociedade um pouco da felicidade de estar vivos e que sejam, sobretudo, muito felizes os doutores em breve a frequentar as minhas salas de audiência. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, doutora. Acho que foi um retrato perfeito da profissão juiz e também pelas palavras de nobreza que dirigiu a todos nós. Ao final, vocês poderão fazer perguntas, vamos passar por todos primeiro. Então, agora passaria a palavra para a doutora Luciana, que exerce uma outra profissão, mas também jurídica, com muitas das questões idênticas. Com a palavra, doutora. Boa noite a todos. É um grande prazer estar conversando com vocês essa noite. agradeço o convite da professora Miriam. Eu poderia tranquilamente falar por horas aqui, mas a doutora Miriam me concedeu 30 minutos. Então, eu vou tentar passar um pouco da mensagem que eu tenho nesse tempo. Eu entrei no curso de direito da Unicinos em 99. Na época, foi uma decisão que eu tomei no final do segundo grau, não tinha aquela desde pequenininha, quero ser alguma coisa, não sabia o certo. Foi numa conversa com a minha mãe que a gente trocou umas ideias e eu acabei optando pelo curso de direito, até porque com 16 anos é bem difícil decidir o que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, acho que é uma questão de sorte quando a gente acerta de primeira. no início da minha faculdade, no quarto semestre de faculdade, eu comecei meus estágios e eu estagiei também primeiro no Ministério Público e também tive essa faixonite pelo Ministério Público. Na época, eu pude ficar por três anos lá e eu fiquei os três anos. Depois, eu fui para o judiciário também e estagiei um ano lá. Na época, eu fazia as minutas de sentenças. Os meus dois estágios foram extremamente ricos, muito proveitosos. Carrego comigo as experiências até hoje, o meu dia a dia. Então, se eu posso dizer alguma coisa para vocês nesse momento é que vocês façam todos os estágios possíveis dentro do possível da vida de vocês. Eu sei que muitos têm o seu trabalho, enfim, mas os estágios são muito importantes porque dentro do direito a gente tem uma gama muito grande de possibilidades e é uma forma da gente conhecer melhor cada uma delas e definir o que a gente quer. Então, eu me formei em 2005 na Unicinos na metade do ano. Eu acho, doutora, até que nós fizemos a escola do Ministério Público juntas, embora não na mesma turma. e fui morar em Porto Alegre. Na época, eu fui morar num pensionato porque foi que os meus pais podiam marcar, já que tínhamos a escola do Ministério Público e eu estudava o dia inteiro. Eu estudava de manhã, à tarde eu ia para a escola, eu voltava e estudava. E eu não levei televisão, na época não existia celular com internet, então, eu tinha um gravadorzinho que eu gravava as aulas e quando eu ia na academia eu ia com o fone de ouvido. Se eu ia para a praia no final de semana eu levava os meus códigos marca-texto e ficava lendo e estudando. Então, era assim, o tempo inteiro. Os amigos, os conhecidos já conheciam. E passado esse primeiro ano eu tive que retornar para a Taquara também por uma questão de organização da família financeira. e para mim isso foi um pouco difícil, assim, pela questão de estar longe de onde as coisas estavam acontecendo, sabe? Como que agora eu vou manter o meu foco e a minha meta sem fazer um curso, sem ter professores para me dizer como que eu faço, sabe? Então, eu estabeleci algumas regras e metas diárias. Então, eu estudava, assim, duas matérias por dia. de manhã eu era penal, digamos, e de tarde era civil. Aí eu tinha que vencer 50 artigos do Código Civil e 50 do penal. Então, no final do dia eu ficava feliz. Porque, eu acho que um dos problemas do estudo é que é uma infinidade de matérias que nós temos para abordar e parece que nós nunca estamos fazendo o suficiente, porque tem muita coisa para estudar. Então, eu estabelecia essas metas e isso me fazia ficar satisfeita comigo. E, à noite, então, nesse período eu estudava durante o dia e, à noite, nós fazíamos um grupo de estudo, eu e mais dois colegas. Eles iam até a minha casa e, um é o William Buchman, que ele é promotor de justiça hoje no Paraná, também em Taquarense, e outro é o Ismael Jacobos, também daqui, que ele é delegado de polícia em Santa Catarina. Isso a propósito é uma questão que todas as pessoas que eu acompanhei nesse período de estudo, elas foram em algum momento aprovadas, as que não desistiram. Só não foi aprovado quem desistiu no meio do caminho, sabe? Porque, às vezes, o caminho muda. O concurso que a gente imaginava lá no início não é o nosso, mas a aprovação vem, né? Basta ter o foco, assim. E eu acho que o mais difícil pra gente é lidar com essa incerteza em relação ao futuro. Porque eu sempre digo, assim, eu não tinha problema em ficar horas estudando. Eu gostava, eu sentia prazer em fazer aquilo. mas o que me incomodava era não saber se eu ia conseguir a aprovação, né? Então, o fator emocional mexia muito comigo, assim. E eu lembro num episódio até que num final de ano eu fui buscar meu marido no escritório. Estavam todas as pessoas se abraçando e desejando Feliz Natal, obrigada pelo ano. E eu pensei, eu não tenho pra quem dizer isso, porque eu me dediquei muito, eu fiz, mas sou eu os livros, né? Então, no momento que tu não consegue a aprovação, assim, é bem difícil. E, em especial, a questão, assim, do se sentir útil, de tu conversar com alguém e te perguntar, mas tu tá só estudando? Como se fosse pouco. Passar os dias dentro de casa, trancada. Então, essa parte era um pouco bem difícil. E, pra lidar com isso, assim, eu comecei ali, pelo segundo ano, a exercer algumas atividades. Então, surgiu a oportunidade de fazer advocacia voluntária na Justiça Federal em Porto Alegre. Tinha um núcleo de assistência judiciária. Então, eu ia de ônibus uma vez por semana lá. A gente prestava os atendimentos, depois acompanhava as ações correspondentes e não ganhava nada por isso. Exercia advocacia também privada pelas pessoas que me procuravam, mas como eu não tinha escritório, eu atendia no escritório do meu pai em casa e fazia a correspondência da Brasil Telecom, que é um trabalho super braçal, assim, que na verdade não precisa ser advogado pra fazer. Eles te mandam no dia o e-mail, assim, preciso de tantos processos, a gente vai correndo no fórum, pega os processos, leva pra fazer xerox, tira do xerox, leva no correio, fica esperando meia hora no correio, e chegando ao final do mês dava, sei lá, 500 reais, por aí, eu ainda tinha que financiar as cópias pra eles, às vezes eu pagava as cópias antes deles me pagarem. Mas, assim, foi algo que me auxiliou no sentido, na época, de lidar, assim, com a questão de estar fazendo alguma coisa, sabe? Eu tive várias reprovações também nesse período, o concurso do Ministério Público, por fim, eu não cheguei a fazer, porque quando surgiu, quando abriu o edital, foi realmente, nós era uma época de poucos editais aqui no Rio Grande do Sul, e eu tinha o propósito de não fazer fora, porque eu já era casada também, e eu fui aprovada no primeiro, na primeira fase de delegado de polícia e aprovada na segunda, aí depois teve um outro concurso de analista do TRF, que eu fui aprovada, bem classificada, mas não chamaram, então, assim, faz parte, né? Optou pelo concurso, a gente vai ter que lidar muito com as frustrações. Depois de três anos de estudo, então, eu fui nomeada em dois concursos, que era de assistente de promotoria do Ministério Público e assessor jurídico da PGE. E eu acabei optando pelo assessor jurídico, ele me dava tempo de atividade, porque para fazer concursos para o Ministério Público, Judiciário, a gente precisava de três anos de atividade jurídica, então, optei pela PGE, e foi ali, assim, que foi mudando, o meu caminho se delineou, né? Porque eu acabei conhecendo a PGE e me apaixonando bastante. Até um fato bem curioso foi que eu tinha um ritual, assim, pré-prova, né? Eu dormia cedo, me alimentava e tal, e tudo certinho. aí, nesse concurso de assessor jurídico, eu me inscrevia, assim, ah, abri o edital, vou fazer. E eu tinha três formaturas na véspera, eu fui em todas. Eu acordei de manhã, e daí eu olhei para o meu marido e disse, será que eu vou fazer essa prova? E ele disse, ah, tu te inscreveu, vai. E aí eu pensei, é, eu combinei carona com as meninas, eu vou, né? E foi o concurso que mudou a minha vida, eu acabei tirando o primeiro lugar na minha região, assumi em seguida, e foi o que, né, o meu caminho acabou se definindo a partir dali. Mas eu não estava satisfeita, então, eu segui, eu trabalhava os dias inteiros, todas as noites eu ia a Novo Hamburgo fazer o LFG, que era um curso preparatório, consegui a aprovação na primeira fase da PGE, porque quando abriu o edital, daí em seguida abriu o edital para o concurso de procurador do estado, e pouco antes eu tinha tido uma crise estencial, daquelas, porque os meus colegas esses dias todos estavam fazendo concursos em outros estados e todos passando, e eu, achando que eu nunca mais ia passar, e quando abriu esse edital para procurador do estado, eu sentia, assim, esse é o meu concurso, é esse, e eu aprovei na primeira fase, e aí chegou na segunda fase, era prova dissertativa, eu reprovei em direito do trabalho, mas eu não conseguia acreditar, eu dizia, eu não vou reprovar, esse é o meu concurso, aí comecei a pesquisar, descobri que a principal questão de direito do trabalho estava fora do edital, aí nós recorremos, conseguimos a anulação da questão, eu exerci a advocacia própria, aí conseguimos a anulação da questão, fui para a terceira fase, que era uma peça processual, então, de todas as matérias possíveis, uma matéria era escolhida para a gente fazer uma peça, eu abri a prova direito do trabalho. eu pensei assim, game over, mas respirei fundo, me concentrei, fui aprovada, passei, fui nomeada em julho de 2010, então, a sensação da aprovação, assim, é uma questão que você vê que tudo valeu a pena, todos os esforços foram, não foram em vão, toda a história que a gente vive até ali também faz muito sentido, cada um tem o seu tempo, então, eu fui, a minha primeira lotação casualmente foi Frederico Westphalen, que é a minha cidade natal, e outro fato curioso é que eu lembro que a minha mãe me falava assim, eu disse, olha, estranho, eu acho que o local que você está falando, que é a PGE, é perto de onde nós morávamos, e eu procurava, a PGE, procurava a tal da casa que eu lembrava das fotos e não encontrava a tal da casa nos arredores, e um dia eu fui olhar e descobri que a casa era geminada com o prédio da PGE, então, esse era o meu destino mesmo, porque, fora várias outras lembranças, resgates que eu tive em Frederico, foi muito interessante, a PGE, ela é dividida em procuradorias regionais, então, isso é para poder especializar o trabalho, porque, digamos, nós não temos tantos processos como o judiciário em cada comarca, então, se eu tiver um procurador em cada comarca, ele vai ter que fazer de tudo, então, a ideia é essa, por exemplo, em Novo Hamburgo, nós atendemos 18 comarcas, e assim, nós podemos especializar os procuradores em cada área, eu, quando eu estive em Frederico, ainda não era especializado, depois, quando eu fui para, eu passei em Santa Maria, um ano e oito meses, depois eu fui para Caxias do Sul, e por fim, vim a Novo Hamburgo, e todas essas outras regionais são, sim, especializadas, eu trabalhei em domínio público, que são as ações indenizatórias contra o Estado, e as ações contra o DETRAN e contra o DAER, todos nós fazemos, no caso, toda a defesa do Estado, e prestamos também a consultoria jurídica ao governo, então, dentro da defesa, essa parte da consultoria jurídica fica mais com o nosso gabinete em Porto Alegre, e nós, nas procuradorias regionais, fazemos a parte da defesa, nós temos bastante processos da área de saúde, que são esses que a doutora comentou, são as ações de medicamentos, que as pessoas pedem ao Estado, nós temos a área de estatutário, que são as demandas dos servidores do Estado, pedindo reajustes, direitos, enfim, temos a área do domínio público, que são as que eu referi, as indenizatórias, e as ações de DETRAN e DAER, e temos a área da execução fiscal, que é a área que eu atuo em Novo Hamburgo, que é a cobrança da dívida ativa. eu sou muito realizada na minha profissão, tenho muito prazer em exercê-la, um orgulho enorme, e a PJ está de portas abertas a vocês, se quiserem conhecer a regional de Novo Hamburgo, especialmente, as mais próximas são Novo Hamburgo e Osório, aqui de Itacoara, mas, se quiserem estagiar também conosco, nós sempre temos vagas, porque são 18 procuradores, então nós temos muitos estagiários e estamos de portas abertas mesmo, assim, para que vocês conheçam melhor a nossa instituição. Por fim, a mensagem que eu queria passar a vocês, então, é que deem sempre o melhor de si, não existe fórmula milagrosa para nada, cada um tem um caminho, uma história para trilhar, e eu levei cinco anos também, não foi nada fácil esse meu período, foi de bastante luta, mas eu sempre tentei, desde o meu primeiro estágio, fazer o melhor possível dentro daquilo que era apresentado para mim, então, se eu tinha que fazer um processo, eu lia todo o processo, eu estudava toda a jurisprudência sobre o assunto, eu sei que hoje, né, doutora, é como a doutora falou, eu tenho um volume, então eu tenho que administrá-lo e dar o meu melhor dentro daquele possível, mas façam o melhor que as recompensas vêm, e para mim, uma das recompensas é estar hoje aqui, eu agradeço muito o convite, muito obrigada. muito obrigado, depois vocês farão perguntas, né, e por último, então, a doutora Karine, como disse a juíza no início, os advogados somos o primeiro juiz da causa, né, então vamos ouvir a Karine. Eu venho trazer emoção para vocês, literalmente, ação e emoção. Boa noite a todos, principalmente aqui à mesa, a doutora Mariana, preciso cumprimentar, né, porque depois ela vai julgar os meus processos, então eu vou, eu estou brincando, pessoal. eu vim aqui hoje e até eu preparei um discurso pequeno que ele é de uma palavra só, porque eu sonhei em estar aqui hoje, eu almejei isso, assim como vocês sonharam em passar no vestibular, em ter a primeira aula magna, em pensar e não assistir a primeira aula magna. Eu não sei se eu assisti a primeira aula magna, porque era tão bom matar aula com os colegas na faculdade, mas, enfim, era tão bom conversar, era tão bom ter esses momentos. Então, eu sonhei, sonhei, eu queria justiça, eu queria ser uma promotora, eu queria ser uma juíza, eu queria ser professora, eu queria ser tudo. E aí, eu passo na primeira turma no vestibular da UCS. E, diante das dificuldades de transporte, eu vou, então, para a Fevalho. E, como bem disse as doutoras, porque agora eu vou fazer um feedback com algumas coisas, porque eu vou linkar com o que elas passaram. O estágio e trabalhar com o direito é o nosso estudo complementar. Então, estudante de direito, morando em igrejinha, as oportunidades estavam aqui em Taquara, na época. Isso foi por volta do ano de 2000. eu vim ser secretária de um escritório aqui em Taquara, onde eu aprendi a gerenciar a doutora Mariana, a saber de como a gente precisa se garantir com o cliente, a atender o cliente, a como não ser como aquela chefe, que eu amo demais ela hoje. E tive a oportunidade de agradecê-la e dizer, foste uma professora sem tamanho. E estagiei, fui secretária naquele, nesse escritório, que eu não vou dizer o nome, logicamente, quem me conhece sabe, mas, enfim, e surgiu a oportunidade de um convênio com a Fevale de bolsas de estudo. E, na época, a bolsa remunerava 50%, eram anos do estudo. E eu fui estagiar na primeira vara cível da comarca de Novo Hamburgo, fazendo atendimento no balcão. Eu fiquei no atendimento no balcão duas semanas, porque eu conversava demais com as partes. E aí, me colocaram a fazer certidão narratória no gabinete. Que maravilha, não é, doutora Mariana? Certidão narratória narra todo o processo. A minha primeira certidão narratória foi de um processo de oito volumes. Nesse inteirinho, eu fiquei três meses apenas no cartório e surgiu uma vaga no Ministério Público. Também lá em Novo Hamburgo, na primeira vara criminal. E, como bem disse a doutora Mariana, o crime é apaixonante. E eu tive mais um mestre que me ensinou, que se dedicou a ensinar. Eu entrei fazendo os TCs. Os TCs são os termos circunstanciados, são aquelas ocorrências de delito simples. Como vocês estão no início do curso, eu vou falar para que vocês entendam. então, era assim, o doutor Rafael me disse, Karine, tu podes decidir da forma que melhor te convido. Se tu achares que é arquivamento, só eu preciso saber, enfim. Então, eu pensei, nossa, que legal, mas assim, leia tudo. Leia a ocorrência, leia depoimento. Fique atento aos detalhes. Detalhe sempre. Minha esposa me agrediu porque eu não lavei a louça. E isso é sério. E aí, eu passava, porque eram só situações assim, de baixo, de leve potencial ofensivo. E depois, eu passei a fazer outras peças, enfim, conforme eu ia demonstrando a minha desenvoltura como estagiária, assessora, enfim. Em 2005, eu fazia nove cadeiras. Eu estudava todas as noites e estudava três manhãs e estagiava à tarde. Então, eu aproveitava o transporte de manhã e ficava até a noite para não ter essa despesa. E aí, quando faltavam apenas seis cadeiras, eu me formaria com a minha turma e eu engravido. Sempre tem uma criança, sempre tem um probleminha. E aí, foi um momento que a gente percebe que os colegas são importantes e hoje vocês estão no início do curso e vão lembrar disso ao final porque vocês formarão amigos para a vida toda. aqui. Enfim, eu posterguei um ano a minha formatura porque eu, com um filho pequeno, sabia que eu não poderia me dedicar e eu também não queria me formar na solenidade com aquele barrigão. Estilo melancia. E a formatura, para mim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. seja em razão dessa gravidez, de como me organizar para fazer o meu trabalho de conclusão. Eu fiz o meu trabalho de conclusão em três meses estudando duas horas por dia de domingo a quinta. Então, quando o meu bebê dormia, eu me policiava, eram duas horas, eu fazia o meu trabalho e eu tinha sexta e sábado ainda, mas eu me organizei e eu passei com média nove. Eu fui uma das cinco melhores alunas da turma e recebi um curso preparatório pela Defensoria Pública. E aí, eu estava diante de um dilema com um filho pequeno tendo que fazer o curso que era diurno em Porto Alegre e uma colega minha estava grávida. E ela me fez uma proposta indecorosa. Ela me disse, Carine, eu preciso de alguém para fazer as audiências para mim na área trabalhista, mas eu só posso te pagar dez reais por manhã. aí eu pensei, eu também não tenho ninguém na família que atua na área do direito. E eu não estou aqui para contar uma história triste, mas eu sou órfão de mãe desde os onze anos, meu pai era alcoólatra, então eu posso ter... E eu pensei, eu preciso estar na vitrine de novo aqui na minha região. E eu aceitei. e eu fazia audiências sem nunca ter participado de uma audiência com toda aquela experiência de atriz de cinema. E lá estava eu a dez reais. O diretor da banca dos advogados me conheceu e em 60 dias eu estava assumindo toda a área cível com uma carta de clientes gigantesca. E simplesmente me disseram assim, amanhã tu tem audiência de instrução, onde vão ser ouvidos... Amanhã não, dava uns quatro dias. Vão ser ouvidas quatro testemunhas e eu... Tá. Ler processos no início da minha formação era a minha leitura noturna antes de dormir. Porque eu precisava saber, eu precisava me dedicar, eu precisava dos detalhes. Porque eu não tinha ninguém para me dizer assim, ó, carinho, funciona assim, esse processo é assim, assado assim. Então, eu sempre digo que é na diversidade que a gente se reformula. E parece que para mim foi sempre assim. Tudo no atropelo e a gente vai indo. E aí eu permaneci dois anos nesse escritório e em 2009 eu abri o meu escritório em igrejinha. E com o propósito de ter um cliente por mês. Hoje eu tenho uma carta de clientes no meu escritório de muita gente. Muita gente que já passou por lá querendo se encostar. Porque se eu falar para eles sobre um benefício previdenciário, o senhor já recebeu o seu auxílio doença? Eles não sabem o que é. então uma coisa que permeia os operadores do direito e a doutora Mariana também falou nisso é a humildade. Por isso que não há diferença como se dizem nas carreiras jurídicas. Assim como o advogado tem que ter para si que não há diferença com o cliente. Eu penso que todos sonham em ser um advogado corporativista. Quem aqui não assistiu a série Sweets? Quem? Se não assistiram assistam porque é muito boa. Mas não há nada mais satisfatório do que receber uma liminar. reintegrar uma posse entregar aquele filho para aquela mãe receber uma dúzia de ovos no escritório. até um tempo atrás hoje eu nem poderia estar dizendo isso mas eu tinha propaganda na rádio só soube de verdade que não podia né doutor Jones que está aqui para me dizer meu colega e um dia uma senhora chegou no escritório e me disse assim doutora eu ouvia sua propaganda na rádio e algo me disse para vir aqui eu ai que que beleza dona Maria enfim sim eu ouvi e eu logo liguei e marquei um horário eu fico muito honrada enfim mas o que que eu posso lhe ajudar a doutora me ajuda a escrever uma carta para o Luciano Huck eu é mas o que que a senhora deseja aí ela me explicou de uma situação de um filho que tinha um problema uma doença enfim ela queria que alguém ajudasse ela a escrever uma carta para o Luciano Huck advogado não estuda na faculdade ou o aluno vocês nós e nem se nunca imagina que vá se prestar escrever uma carta para o Luciano Huck eu naquele momento tinha mais alguns clientes para atender e eu olhei para ela e ela tinha uma convicção de que eu iria ajudá-la e eu disse dona Maria eu vou lhe ajudar então a senhora vem aqui um outro dia eu vou passar lhe a secretária então não fui eu que fiz a carta mas as minhas funcionárias ajudaram a fazer a carta para o Luciano Huck e eu penso que se um dia o Luciano Huck vier eu acho que não vai vir porque já passou algum tempo mas enfim gente o direito é isso porque que eu trouxe essa 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 história para dizer para vocês que nós estamos pela justiça como bem disse mas a gente tem um papel social que vai muito mais além do que qualquer outra situação e pensando nesse papel social de como eu poderia ajudar porque eu tenho isso em mim eu vi a ordem o prédio da ordem lá em igrejinha porque o meu escritório é próximo depois eu passo o meu chão fechado e até então eu nunca tinha ido em uma reunião da OAB eu pensava assim gente mas não pode isso porque prédio tão bonito e eu me lembrava do nosso antigo presidente o doutor Carlos Verbe porque eu era amiga da família e ele viveu anos de glória com a ordem em jantares e tudo e aí eu pensei conversei com meu esposo e disse eu vou assumir a OAB como assim tu vai assumir não eu vou me candidatar mas tu tem chá eu disse eu vou arrumar e aí eu fui nos meus colegas da faculdade e cheguei em cada um Dani que é minha secretária geral eu tenho um propósito como a doutora Mariana sempre nos fala e já nos deu uma palestra com relação a isso eu não posso mais ver a OAB do jeito que está e eu fui em cada um dos meus colegas e nós formamos uma chapa e eu não sei qual foi o bichinho que me mordeu que hoje eu me sinto tão realizada mas tão realizada pessoalmente em ser uma presidente de ordem em ser uma mulher de ordem como somos intituladas as mulheres nós não tivemos a maioria dos votos tendo chapa única tivemos uma situação de de posse extemporânea o doutor Renner participou da nossa posse que foi um evento e desde lá eu busquei integrar chamar como eu sempre digo colocar igrejinha porque no mapa novamente e o que é a ordem vocês estão aqui talvez naquela incerteza de que se vão prestar um concurso se vão se vão ser mordidos pelo bichinho de advogar que nos faz ter uma paixão enorme por todos os processos e por inúmeras vezes querer estrangular o nosso cliente quando ele vai lá na audiência e fala uma coisa que ele nunca te comunicou na frente da doutora mas enfim são essas as mazelas da vida né doutora e quando eu falo da importância dos laços que a gente faz na faculdade hoje o presidente da ordem do Rio Grande do Sul foi o carrasco do meu professor de direito penal que nós morríamos de medo dele e aí poder no meu discurso eu não sei se tem algum professor de penal aqui ah é Jones é mas normalmente eles não são é pele de cordeiro e quando o doutor Ricardo esteve na minha posse poder falar que ele foi o meu mestre poder trazer isso e hoje ainda é porque retornou né a me ensinar e a me proporcionar um aprendizado tão grande como mulher de ordem presidente porque qual é a função da presidente da OAB representar os 149 advogados inscritos que hoje a subsessão de igrejinha com jurisdição na comarca de Três Coroas representa ou seja se a audiência está atrasada eles ligam para a doutora Karine se o delegado não deixou fazer o acompanhamento do cliente de uma forma genérica eles ligam para a doutora Karine então eu não assumi no meu escritório a área penal porque eu sempre tive para mim que teríamos que deixar o celular 24 horas ligado mas hoje o meu celular ele funciona assim hoje eu sou presidente de ordem 24 horas por dia 7 dias por semana mas com muito amor porque inclusive pretendo ir à reeleição porque eu acho que nesses três anos a gente fez um trabalho grandioso na comarca de igrejinha tanto que eu estou aqui porque eu acho que tudo que a gente quer na vida a gente precisa correr atrás independente se for para levar um não então um dia eu estava conversando com a doutora Miriam que ela ligou para a ordem pedindo a respeito de se eu poderia divulgar um curso e eu pensei é agora deixa vai a Karine Caruda pede e aí nós tivemos uma reunião aqui com o professor Renner e eu coloquei a ordem à disposição para eventuais cursos para o que fosse e quando eu falei que eu sonhava e que sonhei em um dia estar aqui quem trabalha comigo sabe que todo dia eu dou uma palestra no escritório seja do que a gente vai fazer no final de semana seja a respeito de um cliente e principalmente quando eu venho de uma audiência para dizer vocês viram aquele detalhe foi importante é importante vocês olharem os documentos é importante se atentar aos detalhes vocês irão lembrar disso porque prova da ordem é o detalhe não sei eu não vejo ela como o bicho de sete cabeças foi outra situação que eu me programei e passei na primeira prova que eu fiz com 50 mas passei mas eu tinha um filho pequeno e o que importava era passar e na segunda prova eu sou do módulo antigo que necessitava era uma prova amanhã inteira as cinco perguntas e a tarde era a peça na época eu não lembrava muito eu não dava muito valor para os detalhes mas o problema eu não via o que fazer eu pensava gente eu estudei tanto eu amo o crime eu não sei o que fazer isso eu não sei o que fazer e aí me veio a memória do professor do professor do professor do promotor doutor Rafael me dizendo assim carine para trancar a ação penal habeas corpus vou tentar trancar isso aqui pensei para mim saí da prova falando com os meus colegas ah qual foi a peça eu fiz um habeas como assim um habeas tu está louca eu chorei pensei já mais não passei e agora o que eu vou dizer para os meus familiares que estão torcendo enfim eu passei porque de fato cabia um habeas e alguns dos meus colegas ficaram e outros passaram junto comigo são colegas que atuam comigo mas mais uma vez é o detalhe para finalizar é a dedicação se vocês estão vindo para a faculdade aproveitem os seus mestres perguntem questionem o direito não é só os livros o direito é o que acontece ali na zero hora é conhecimentos gerais precisamos estar atualizados para poder aplicar o que a gente aprende não adianta a professora Miriam vir aqui e fazer uma explanação linda e maravilhosa e vocês não saberem aplicar então quando eu digo que precisa ter vivência talvez os mais nós vamos dizer mas mas leiam interesse o interesse pelas questões sociais dediquem-se o direito me parece uma ação um curso que traz status tanto que somos chamados de doutores sem ter doutorado por uma questão histórica enfim mas os humildes se sobressaem sempre porque quando eu falei que eu que eu estagiava que eu era secretária no escritório aqui em Itacoara eu mal recebia para pagar o combustível do meu fuquim que eu ficava inúmeras vezes empenhada depois eu troquei o meu fuca por um colchão e ficou tudo certo e depois eu consegui então estagiar e aí vem a importância dos estágios então sejam voluntários o voluntariado parece até uma questão assim ah mas eu trabalho o dia inteiro daí eu ainda vou ficar uma noite lá ajudando lá na faculdade ouvir ser ouvinte para os operadores do direito é algo muito importante porque no quadro social político que vivemos hoje as pessoas precisam ser ouvidas às vezes elas não querem nem que a gente diga alguma coisa para elas mas elas querem ser ouvidas e às vezes elas buscam na gente como operadores do direito as pessoas que tenham coragem de dizer o que elas não gostariam de ouvir e eu sempre digo que quando eu estou na minha sala de atendimento me baixa um Deus que eu sinto que eu posso falar o que eu quiser para as pessoas que estão ali me confiando naquele momento então eu espero que todos vocês sejam muito felizes nessa trajetória e que lembrem dessas palavras que eu passei para vocês da humildade do sonho do detalhe alguém lembra da cor da palavra que eu escrevi? bom já começaram bem eu fiz um teste e é muito importante isso tentar ter a visão periférica ouvir sempre o advogado precisa estar atento a todos os detalhes e isso não serve só para o bom advogado serve para a vida de vocês também então eu espero que no futuro a gente se encontre pelos corredores das comarcas aqui da nossa região e também coloco a ordem à disposição de todos que quiserem ir conhecer conhecer o nosso trabalho curtir a nossa página no face que agora eu venho porque a gente divulga todas as ações porque temos um papel social e eu tenho buscado isso então agora a gente até vai fazer vou falar rapidamente o projeto OAB vai na escola porque a OAB está lançando um projeto do voto consciente que vai estar em breve nas mídias sociais porque a gente está diante de um ano eleitoral e a OAB vai ter uma um aplicativo com toda a nominata dos candidatos onde você vai poder pesquisar qual foram os projetos qual foram os votos que ele teve então toda o histórico do candidato vai estar ali então vocês vão vai ser de livre acesso para qualquer cidadão então esse ano a gente vai trabalhar nessa questão de informar que eu acho que é o nosso papel eu agradeço a todos pela atenção e desejo a todos boa noite Aplausos